Salve, salve família gerações, tranquilidade total com vocês, Cleiton na área com mais um dos videozinhos básicos aqui pro canal Gente, nesse vídeo de hoje a gente vai bater um papo aí sobre um problema que deu nos canários do nosso amigo Alexandre Ele é inscrito do canal, amigo da gente aí e passou aí uns vídeos, umas fotos pra mim aí a respeito de um problema que ele tá enfrentando ali com os seus canários Ele mandou um videozinho, eu vou tá compartilhando esse videozinho aí com vocês, com a permissão dele é claro Pra gente tá podendo bater um papo aí sobre esse canário aí, esses canários dele aí que tão enfrentando esse problema É um vídeo bem interessante galera, porque tem muita gente aí que tem passado às vezes por esse problema E tem confundido aí, às vezes os problemas aí que são de sintomas bem parecidos Que são problemas e sintomas de obesidade simplesmente com problemas hepáticos Então vai ser ótimo esse vídeo aí pra você entender algumas das coisas aí que podem tá acometendo aí as suas aves Lembrando gente que todas as dicas que eu passo aqui é sempre de acordo com aquilo que eu aprendi ao longo do tempo De acordo com os meus manejos e de acordo com aquilo que eu uso aqui no meu humilde plantel de canarinhos De coisas que eu aprendi ao longo desses mais de 20 anos aí criando essas aves, beleza gente? E lembrando vocês também que se você tiver condições, tiver chance aí de levar a sua ave aí a um veterinário É a melhor opção Mas como eu sei, vamos falar aqui bem a verdade Não vamos ser hipócritas, a gente sabe que é difícil conseguir levar a ave aí a um veterinário Principalmente, às vezes, porque o valor da consulta às vezes acaba superando o valor do canário E eu sei que tem muita gente aí que acaba não conseguindo até pelo fato de que não são todas as clínicas veterinárias Que são especializadas em ornitologia, que são aí o tratamento aí das aves ou dos animais exóticos, beleza? Então acompanha esse vídeo até o final aí que a gente vai tá batendo um papo bem interessante Sem mais enrolação, bora lá e eu vou mostrar pra vocês os canários desse meu amigo Pra gente poder bater esse papo aí Vamos lá Pois bem galera, reparem vocês aí no vídeo que ele mandou pra gente A gente vai tá fazendo essa análise rápida aí Reparem o abdômen inchado do canário Vocês podem observar aí, ó Eu vou assim que chegar num ângulo legal aqui Eu vou procurar pausar pra vocês poderem enxergar aí melhor a situação Acho que esse ângulo aí, ó É um dos melhores aí que a gente consegue observar bem aí O acúmulo, inclusive, de gordura juntamente com líquido aparente no abdômen do canário A gente consegue observar bem que a barriga do canário está realmente bastante inchadinha E aparentemente com um pouquinho de líquido ali em volta aí Envolto ali junto com a gordura Isso aí, gente, aparentemente parece ser um dos sintomas aí bem peculiares De problemas hepáticos que atacam aí a ave Eu vou tá mostrando aí também pra vocês um pouquinho mais pra frente aí E quando chegar no ponto exato do vídeo Onde eu gostaria de mostrar pra vocês que já é da outra ave dele A gente vai poder bater um papo um pouquinho melhor Vamos observar primeiro E lembrando, gente, também que isso aí, infelizmente, são coisas que podem acontecer aí Podem vir aí a atingir qualquer criador Seja você um criador aí profissional Seja você um criador amador Seja você uma pessoa que tem apenas um, dois, três, dez canários Isso geralmente são coisas aí Que podem vir aí a acontecer com qualquer um de nós aí Que criamos as nossas aves aqui Isso independente, tá, gente? Também do zelo, às vezes a gente cuida e tal Mas ainda assim, às vezes passamos por alguns problemas E nesse momento aí, gente, a gente já consegue conferir aí O segundo pássaro, a segunda ave que ele mandou pra gente aí E esse aí eu gostaria de chamar uma atenção aí um pouco especial É... eu vou ver se eu consigo pausar aqui a imagem Num ponto específico pra gente poder bater um papo legal sobre isso aí Que é uma coisa que eu confesso que é... é... chega a ser bastante estranha Reparem vocês como aparentemente nós temos uma espécie de bolsão de ar aí no abdômen do canário Isso é de causar estranheza, gente? Porque a gente geralmente conhece esses bolsões de ar aí Que em alguns dos filhotes aparecem no papo Conforme eles estão se alimentando ali Seja pela mãe, seja pelo manejo aí da seringa, da papinha Alguns deles aparecem aí, costumam aparecer esses bolsões de ar aí no papo Nunca eu tinha visto assim, pra falar a verdade, aparecendo no abdômen Os do papo a gente sabe que são causados aí Na grande maioria das vezes por um fungo Chamado candida albicans Ele... geralmente ele acomete aí as aves que estão aí com o sistema imunológico baixo E eles acabam atacando aí a ave Principalmente aí os filhotes O que a gente chama de doenças oportunistas aí no caso, né? E o papo fica cheio de ar Às vezes a gente se confunde achando que é... Na hora dele comer que ele tá aí... É... De certa forma acabando engolindo o ar Quando na verdade não Esse fungo aí ele causa a fermentação Dos dejetos de comida que ficam aí presos no papinho dele E acabam inflando, eles geram gases Geralmente são gases de verdade mesmo Que acabam aí inflando aí o papo dos pássaros Como se fossem verdadeiros balões Agora, no abdômen Isso aí é mais um dos sintomas que me levam a crer Embora eu saiba que geralmente doenças hepáticas Causam como sintomas aí Acúmulos de líquido No abdômen dos pássaros Mas eu não sei dizer exatamente Se esse problema aí Que esse bolsão de ar aí Seja aí é... Resultado do... Do... Dessas... Desses fungos Ou problemas hepáticos Eu arriscaria dizer que como os outros Já estão acometidos também por problemas hepáticos É bem provável que esse seja apenas mais um Dos sintomas aí Dos problemas hepáticos aí Que tem atacado os canários do nosso amigo Alexandre Então galera, estamos de volta aqui Agora pra gente tentar bater um papo Sobre tudo o que a gente viu aí A gente conseguiu reparar os problemas aí Que tem nos canários do nosso amigo Alexandre A gente conseguiu reparar aí Que os canários dele infelizmente estão ali Com um pouco de acúmulo de líquido no abdômen Algumas partes que a gente pode notar ali Questão de gordura Lembrando que eu quis conciliar esses dois assuntos Porque são assuntos que às vezes a gente acaba Se confundindo com os dois Acha apenas que o canário está gordo Quando na verdade é um outro tipo de problema O Alexandre me... Me... Mandou uma mensagem que me fez ter a mais absoluta certeza Que os problemas também são hepáticos do canário dele Que ele relatou que o canário fica escondendo uma perninha ali Entre as pernas e fica meio quietão durante o dia Às vezes as pessoas pensam que quando o canário está escondendo a patinha ali O problema é nos pezinhos do canário Não! Pode ser sim problemas aí hepáticos Problemas que atacam o fígado E um dos sintomas aí que a gente nota É esse acúmulo de água aí no abdômen Se você tem um canário que está com problema de obesidade É até fácil de resolver Você só precisa de um espaço um pouco maior Para que o canário possa se exercitar melhor Voando de um lado para o outro Se você tiver uma voadeira é excelente Se você tiver um viveiro excelente também Para você poder soltá-lo dentro do viveiro Poucos puleiros Para que ele voe de um puleiro para o outro Se exercitando bastante E diminuir aí o excesso de vitaminas Porque tem gente que dá bastante vitaminas para o pássaro Achando que isso está ajudando Quando na verdade não está E você fornecendo muita vitamina para o canário Você também pode sobrecarregar o fígado do canário Levando a esse segundo problema aí Que a gente viu aí Que acometeu os pássaros aí Do nosso amigo Alexandre Então questão de gordura Nada mais do que diminuir um pouco aí As misturaiadas de alimentação que a gente dá Dá uma focada aí Uma priorizada na questão Só do alpiste e algumas folhas Importante lembrar também gente Na hora que você for Servindo aí as folhas Servindo aí as frutas Que você vai servir para o seu animal Dá uma lavada muito bem lavada mesmo Coloca ali as folhas de couve ou de almeirão De morro ali numa aguinha com um pouquinho de vinário Para matar tudo que é tipo de fungo Bactéria que tem ali E lave muito bem Por que gente? O fígado ele serve exatamente aí Para estar filtrando Para estar tirando algumas toxinas E esse tipo de coisa Se a gente sobrecarrega muito Tipo às vezes vai lá na feira ou no sacolão Já compra fruta ou folha Já põe direto para a ave Isso vai tudo para o organismo animal E acaba judiando de verdade dele Então qual é o procedimento que eu faço aqui gente? Eu aqui em casa Eu sempre estou tentando dar aí Uma limpeza aí Fazendo uma manutenção No fígado das aves Para estar tentando evitar problemas maiores Eu tenho um remédio Um medicamento aqui Deixa eu pegar para mostrar para vocês ele aqui Que é o remédio que geralmente Eu sempre tenho usado Aqui nessas questões hepáticas Aqui para os meus canários Então galera Olha só Eu uso esse medicamentozinho aqui O Mercepton Eu tenho usado ele aqui Não uso Para falar a verdade para vocês Assim como Prevenção Porque eu tomo bastante cuidado Aqui com a alimentação dos meus canários Quem acompanha aqui os meus vídeos Sabem que eu particularmente Eu sou adepto a usar Sempre a alimentação assim Mais natural possível Então eu geralmente Eu não tenho tantos problemas assim Eu respeito Acho que vai Cada um tem o seu manejo Tem a sua criação Mas eu não gosto muito aí De produtos 100% industrializados aí De empresas para estar Alimentando aqui O meu plantel aqui Por quê? Porque são Às vezes são muito ricos Em muitas vitaminas Em muita coisa Então isso acaba sobrecarregando Um pouco demais aí Os animais Então de vez em quando Você colocar ali Uma ou duas vezes na semana Para mim É o que eu faço aqui É o que eu acho ideal Mas se você consegue Perceber que seu canário Está aí com problema É sempre importante também Lembrar gente Que a gente tem que conhecer As nossas aves aí Se você percebe Que seu canário Está de um jeito hoje Amanhã Quando você coloca ele Para fora Ele já está diferente Já tem que conseguir Ter aquela sacada De perceber Que o seu pássaro Aí já está diferente Então eu uso Esse medicamento aqui Duas gotinhas aí Num bebedouro normal De 50ml Ou 100ml Quatro gotas Mas 50ml aí É o ideal Porque ele não vai beber Tudo isso aí Num dia só E aí você já começa A fazer o trabalho De desintoxicação No fígado Do seu animal É lógico que aí Na praça A gente tem bastante Medicamentos aí Eu não vou dar nomes Porque eu geralmente Eu não uso mesmo Eu não conheço As outras marcas Então eu vou falar Só daquilo que eu uso Aqui Mas você tem bastante Desintoxicantes aí Na praça aí Que você pode estar Adquirindo E usando aí Na sua ave Beleza gente? Lembrando gente Então tomar bastante Cuidado aí Com alimentação Excesso de medicamentos Excesso de medicamentos Gente É um dos principais Que eu sempre tenho Batido nessa tecla Aqui com vocês Tomem bastante cuidado Tem gente que Costuma usar bastante Ivomec Qualquer coisinha Que o canário dá aí Ah vou pingar Ivomec Canário está triste Ivomec Deu não sei o que Na perna Ivomec Ah o canário tossiu Ivomec Entendeu? Cuidado gente Cuidado Porque como eu já disse Para vocês Aqui por exemplo Eu costumo usar Sempre o Ivomec Quando eu vou usar Aquela gotinha na nuca Eu nunca ponho direto no bico Eu nunca ponho direto no bico Porque você pingando na nuca A pele do canário Já vai absorver E o fígado Gente Ele não filtra Apenas aquilo Que você Come Se você colocou Alguma coisa Na sua pele Isso já vai para o fígado Ele vai filtrar Ele vai filtrar Vai tudo para o fígado Então cuidado Para não sobrecarregar O fígado Da sua ave Que o fígado É um dos órgãos Mais importantes Para a saúde Tanto nossa Quanto da nossa ave Beleza gente? Ah lembrei gente Eu voltei para falar Também de uma coisa Bem importante Gente Tome bastante cuidado Quando você vai comprar Essa ração oleosa Tem gente que costuma Dar bastante ração oleosa Para os canários E não só para os canários Para as outras aves Porque a gente sabe Os benefícios que elas trazem Para a plumagem Das aves Só que gente Tomem cuidado Sempre procurar Essas rações De qualidade Para você não estar Trazendo problema Porque o excesso De gordura Na alimentação Pode estar também Acarretando Problemas hepáticos No canário E se você tem um canário Que você já percebeu Que ele já está Com bastante gordura Localizada Já toma cuidado Porque isso pode sim Desencadear De um problema maior Que seja o problema No fígado deles Beleza? Então recapitulando Gente Se você notou Que o seu canário Está com problema De acúmulo de líquido No abdômen Nem sempre é só Questão de gordura Geralmente já é Problemas hepáticos Se você vê Que ele está com líquido Misturado ali Com gordura E não só Aquela gordurinha Amarelinha Localizada ali É um problema Um pouco mais grave Que você pode estar Usando o Mercepton Para estar desintoxicando A sua ave E também Importante Que eu esqueci de falar Você tem alguns Medicamentos aí Na praça A base de boldo E esse Depois de você fazer Essa desintoxicação Dar esse medicamento A base de boldo Também é excelente Você pode procurar No mercado Alguns aí Que vão estar Te ajudando Cortar aí Tudo que é tipo De coisa aí Mais industrializado Possível Por alguns dias Dieta A base de sementes De preferência Alpiste Cortar um pouco As questões oleosas As sementes mais oleosas Como a Míger A cosa Dar só O alpiste Mesmo Que é o que Eu estaria fazendo aqui E lembrando também Que se tiver condições Gente Não pense em duas vezes Em levar aí A ave Ao veterinário Especialista aí Nesse Nessa Área Porque a gente É que tentar ajudar De acordo com Aquilo que a gente Aprende aí A salvar Os passarinhos De acordo com O que a gente Aprendeu ao longo Do tempo Com as experiências Trocando Experiências Inclusive Com outros criadores Mais velhos Que a gente Mas nada melhor Do que uma opinião Profissional Então se você tiver Condições mesmo Leve sua ave Procura ajuda De um especialista Na área Beleza gente Então era isso Que eu queria estar Passando para vocês Tem muito mais coisa Para falar Mas eu não vou me alongar Muito Porque senão Esse vídeo Vai ficar aí Com 40 minutos Uma hora Então estou tentando Dar uma resumida No máximo Que eu posso Alguma outra dúvida Que a gente possa Estar batendo papo Deixa aí embaixo Nos comentários Que a gente vai procurar Estar tentando Desenrolar mais Esse assunto Beleza? E se você chegou Até aqui Não deixa de deixar Aquele likezinho No canal Deixar o sininho Ativado Para a gente estar Sempre que Estiver postando Um vídeo novo No canal Você ser notificado Beleza gente Então era isso Que eu queria estar Passando para vocês Fiquem todos na paz Um forte abraço Do Cleitão Até o próximo E falou Um